procura remédio na vida noturna poder colar pra cá tá fora da noite eu vou lá cheguei na zona sul botei lá do lado tá aí de que jeito só não sei o outro pra onde vai pra onde tá querendo a cara na do ar azul não parece que eu sou meu pai que eu choro tanto se eu tiver bebendo então é tanta emoção não eu chorei 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 eu estou a bote cast évidemment eu chorei eu chorei eu chorei eu chorei eu chorei eu chore slave Já vi um bagulho chamado Vibrador Líquido Já, já usei Mano, vai dizer, é o melhor bagulho que tem É o que? Vibrador Líquido Não, meu plano já usou Como assim, Gil? É, eu também já usei Uai, você acha que só amanhã Pode colocar isso nas partes Mano, é muito bom Olha lá, amor Tá mostrando Aqui, ó Tem uma pessoa assistindo Boa, garoto O jogo tá cracheando, mano Como é que pode? Só tá uma pessoa assistindo Só a mulher Não, ela falou que não tá assistindo não Você abre um navegador, seu vídeo? É, rapaz, nem só a mulher tá gostando, pai Tem como ver lá O Quem é a pessoa que tá assistindo? Não, aparece só visualizar A pessoa falar com você no chat, sim Daí daqui como você vê Tá, mas ela tá lá no... Aqui na página e não tá mostrando nada Tá, mas peraí Você tá assistindo seu vídeo? Tô, eu tô no YouTube e eu consegui assistir Então é você que tá assistindo Ah, então é você mesmo tá assistindo E como é que eu faço pra transmitir pra ela, pra ela ver? Eu tenho que copiar o link do vídeo e mandar pra ela окar Agora tá assistindo